A polícia prendeu um casal suspeito de participar do assalto a um banco na Avenida Ayrão em abril. Os dois teriam levado 372 mil reais. Sandro Silva, da encarnação de 40 anos, conhecido como Pé na Porta, e a namorada Eliane Dias Borja, de 34, são acusados de envolvimento em um assalto a banco em abril. No final do expediente bancário, sequestraram dois gerentes do Banco Santander. Logo em seguida, a equipe de roubos e furtos foi ao local do fato. Conseguimos identificar dois suspeitos, seria o Márcio e Sidney. Entramos em contato com o DRCO do Pará, tendo em vista que os suspeitos, logo após o crime, se evadiram da cidade de Manaus e foram para o Pará. Lá, em cumprimento de mandado de prisão, solicitado pela DRF, os suspeitos entraram em confronto com o DRCO do Pará e acabaram vindo a óbito. Com eles, foram apreendidos celulares e uma arma. Na época, a quadrilha chegou a levar 372 mil reais. Eles foram identificados por meio de câmeras de segurança. Só este ano, pelo menos 14 caixas eletrônicos foram alvos de bandidos aqui na capital. A polícia ainda investiga os três últimos casos. São pelo menos dois tipos de quadrilhas que praticam este crime. Os criminosos atuam em quase toda a cidade. Os alvos são principalmente órgãos públicos e mercados municipais. De janeiro até agora, foram quatro caixas na Zona Sul, um na Norte, três na Centro-Sul, um na Centro-Oeste e outros cinco na Zona Oeste. O caso mais recente foi ontem à noite, quando o INPA foi invadido por seis homens. Eles levaram as armas dos vigilantes. A polícia suspeita também que eles queriam roubar o dinheiro dos caixas eletrônicos dentro do instituto. Na ação, o vigilante Luz Ivan Santos reagiu e acabou morto com pelo menos três tiros. A polícia vai utilizar imagens de câmeras de segurança para identificar os bandidos. A onda deste tipo de assalto começou em fevereiro. O primeiro arrombamento à caixa eletrônica deste ano foi registrado aqui na Funasa. Em uma ação audaciosa, cerca de dez bandidos roubaram o carro que presta segurança à fundação, ainda no centro da cidade. Quando chegaram aqui, os seguranças que estavam pelo lado de dentro não perceberam a presença dos assaltantes dentro do veículo. Foi quando abriram o portão e foram surpreendidos. Os criminosos levaram as armas dos vigilantes além de 50 mil reais. Quase dois meses mais tarde, a polícia prendeu o grupo que participou da ação. Segundo a investigação, são dois os tipos de quadrilhas que praticam este crime aqui na capital. Tem quadrilhas que trabalham apenas com roubo, né? Para custear dinheiro, se evadem do Estado e vão viver no luxo. Tem quadrilhas especializadas que roubam caixas eletrônicos, furtam caixas eletrônicos e roubam bancos, que vem a manda do presídio para financiar o tráfico de drogas. E os números comprovam isso. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de janeiro até agora, foram apreendidas quatro toneladas de drogas. Quase o dobro de apreensão em comparação ao ano passado. Para continuar o combate ao tráfico de drogas e diminuir o número de arrombamentos, operações têm sido realizadas em toda a cidade. As operações pescador também vão diminuir bastante, porque vão estar transitando mais nas ruas. Então tudo isso é uma série de ações que nós vamos implementar para, num futuro bem breve, tentar diminuir isso. A polícia também trabalha em parceria com outros estados para coibir a entrada de criminosos aqui no Amazonas. Com a prisão de algumas quadrilhas, foi descoberto que muitos assaltantes vêm de fora e trazem na bagagem materiais de alto poder destrutivo. Vem do Mato Grosso, vem do Pará, vem de Santa Catarina, Joinville, onde deu o início ao que nós chamamos de Serra Copo, onde esses indivíduos vêm com maquinário pesado e conseguem perfurar os caixas eletrônicos, ou também trazendo maçaricos, lança-chamas que nós chamamos para cortar chapas de aço. Além do trabalho preventivo, a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações investiga os últimos assaltos a caixas eletrônicos, como o da Galeria dos Remédios no centro, da sede da Suzã e do Banco do Brasil no Parque 10. Agora o futebol, nesse Domingo Nacional, venceu Vilhena por 2 a 0 na Arena da Amazônia e é líder do grupo 1 da Série D do Brasileirão. A primeira chance do Nacional foi logo aos 3 minutos, Charlie chutou e o goleiro do Vilhena deu rebote. Na sobra, Felipe furou e perdeu a chance de abrir o placar. O Nacional pressionava o time de Rondônia aos 14 minutos, falta para o Leão. No lance, Naldo reclamou e levou o cartão amarelo. Danilo Rios cobrou falta e o goleiro defendeu. A partida seguia com o Narsa no ataque, o jogo era nervoso e a primeira etapa terminou 0 a 0. Os jogadores do Vilhena foram reclamar com o juiz. Naldo levou mais um amarelo e foi expulso. O técnico Marcos Birigui também reclamou e foi assistir o segundo tempo da arquibancada. No intervalo, uma homenagem a um dos fundadores da torcida organizada Narsa Jovem, Mauro Fernandes, que morreu no último dia 12 de julho em um acidente de trânsito na Avenida das Torres. No segundo tempo, Vilhena voltou com duas mudanças. O goleiro Wagner entrou no lugar de Diego Siqueira e André Morosim na vaga de Souza. Com um a mais, o Nacional foi para cima e aos três minutos saiu o primeiro gol. Danilo Rios cruza e Peter manda para as redes. 1 a 0 para o Leão. Aos 10 minutos, o segundo gol não saiu por pouco. Danilo Rios bateu forte de fora da área e Wagner fez bela defesa. Danilo Rios era o nome do jogo. Aos 26, o meia lançou para Charles e cruzou para Júnior para Iba marcar. 2 a 0, Narsa. Fim de jogo. Com a vitória, o Narsa assumiu a liderança do grupo 1 da Série D com 4 pontos. Um jogo difícil, mas nós conseguimos não impor dentro de casa. Acho que o mais importante é somar todos os pontos que a gente jogar dentro de casa, porque aqui na arena a gente tem que ser forte. E agradecer o apoio da torcida que nos deu a maior força hoje. Antes do jogo eu falei para o Paraíba que eu ia fazer o gol. E graças a Deus o Papai do Céu fez tanto eu como ele fazer os dois gols. O Leão da Vila agora respira aliviado e se prepara para o próximo duelo contra o Rio Branco, dia 26, fora de casa. Vai ter um estudo em cima do Rio Branco, ontem eu assisti o jogo dele com o Remo. Só que numa situação diferente, quando você joga fora de casa, você usa um determinado esquema. Em casa você usa outro. Então eu vou dar uma analisada para ver se mantém essa equipe ou se eu mudo alguma coisa. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho